Essa parte vocês entenderam, né? Um prato legal, pode ser uma entrada, pode ser uma sobremesa, pode ser um prato principal, com um desses queijos em três texturas. Qual queijo? O nosso problema de sempre, quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Tá ali. Quem, Ana? E olha, é muito legal porque, coincidentemente, você, que veio da França, conhece todos eles, não tô certa? A maioria. A maioria. E aí a Thalita vai resolver quem vai cozinhar com que queijo. Vamos lá. Tem o emmental? Não tem o emmental, é pro Diego. Você acha? Porque ele falou que é muito memória afetiva. O emmental, por exemplo. Tem meus fete de trabalho, não? Eu vou começar pelo emmental, que eu vou dar pro Diego, porque ele me falou que tem uma memória muito afetiva com esse queijo. Boa, garota. Te adoro. Beijo pro mezanino. Seja muito feliz com ele. Mato fácil. Pode ir pra sua bancada. Eu vou escolher o mimoleto pra Marília. Marília? Por quê? Porque eu acho que ele tem um sabor floral, adocicado. Eu acho que ela vai saber combinar os sabores. O mais difícil. Você acha? Por quê? Eu acho porque ninguém usa na cozinha esse queijo. O queijo aqui é muito mais usado pra comer na final da refeição. Nunca derretei ele, não sei como que é. Mas é um queijo muito interessante. Tá bom. Nunca trabalhei com o mimolê, não conheço o mimolê. Mas eu sou o senhor da Xuxa, né, meu amor? Vem o que vier, que a gente mata. Não consigo o queijo que eu gostaria de trabalhar. O mais fácil também já foi escolhido pro Diego. E eu já fico na expectativa pra saber qual que vai ser o meu. Vai lá, danadinha. Eu vou escolher o Blo da Verne pro Enzo, porque eu amo esse queijo. Você ama o queijo e ama o Enzo? Também. Sei não. Eu vejo ele com a cara um pouco fechada. Não sei se ele gostou muito, mas também não consigo, né? Não tenho telepatia ainda. Eu vou de Bri. Bri? Pro Wilson. Que presente, hein? Você abriu um sorrisão aí. Curtiu? Que bom. Tá acostumado com Bri? Conheço. Fico um pouco tranquilo, porque eu conheço o queijo. Mas o desafio ainda é grande. E o... Falta o Camembert pro Michel, porque tem um sabor forte. Eu acho que ele vai saber combinar os sabores com o Camembert. Camembert. Obrigado. Ficou feliz? Sim. Qualquer um ficaria feliz. Não gosto, muita opção. É um queijo molenga. Pra tirar uma textura dele fica mais difícil. Pra mim ficou estranho esse queijo. Regras. Vocês vão ter três minutos de mercado pra pegar tudo que vocês precisam. E depois, vocês vão ter uma hora e quinze pra cozinhar. Menos... Enzo e Marília, que tem uma desvantagem da prova passada. Que vão ter menos dez minutos. Portanto, uma hora e cinco pra vocês. Vamos ter que trabalhar muito. Mercado pra vocês. Em 3, 2, 1, valendo! Passa. Claro. Vou meter uma salada. Eu não quero fazer nada da gordurazão pesado. Vou tentar ser mais leve dessa vez. Primeiro minuto foi, gente. Que era? Ninguém viu polenta aí? Cara, eu acho que polenta tem... Olha, só tem um flacão de milho pré-cozido aqui, mano. Gente, fubá tá aqui. Você quer aquela polenta que vem prontinha, né? Os 3, 2, 1, tá pronta, malandrão? É, pois é, né, malandro? Vou desenvolver uma receita bem clássica. Frango com milho. Fazer uma variação disso e apostar aqui nas técnicas. Quero fazer muita técnica pra impressionar os jurados. Pensa, 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 pensa. Pensa, 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 pensa. Pensa, pensa, pensa. Tô preocupado porque é uma prova de eliminação. Agora é hora de fazer. 5, 4, 3, 2, 1... Alguém pegou vinho? Não. Nossa, sério? Ninguém pegou vinho. Ninguém pegou vinho. Eu não, vou fazer o salão. Sério que ninguém pegou vinho? Ai, meu Deus. Queijo combina muito com vinho. Todo mundo nadou no mercado. Não tem álcool, não tem vinho, não tem nada. É um caju? Aonde? Ali, no Criciol tem um caju. É um caju. Mas caju? É. Bastante ovo. O Enzo pegou. Vai fazer massa. 20 ovos. Vai fazer massa pra equipe inteira. Pegou amêndoas. Ai, espero que ele tenha entendido a minha decisão. Quem mais me preocupa nessa prova é o Enzo. Porque ele veio de provas difíceis, que foi difícil pra ele, foi abaixando pouca confiança. Então eu quero dar uma força pra ele nessa prova. Bom, gente, vou dar o início da prova. Pra todos, menos a Marília e o Enzo. Uma hora e 15, pra um prato, o que vocês queiram. Pode ser três pratos, né? Três, não. Não. É um prato com três texturas de queijo. Três texturas na mesma receita. Eu tenho um breve momento de lesão cerebral. Eu entendo que é pra entregar três receitas diferentes. Uma hora e 15, em 3, 2, 1, pra todos menos Marília e Enzo.